olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês mais um truquezinho aí né para vocês conseguirem vidas infinitas e agora dessa vez que a gente vai utilizar a fase forest of illusion a primeira né do mundo e vamos lá então a gente vai ter que chegar a tela no meio né deixa eu ver aqui se eu pego acho que agora não vou pegar o meio e eu matei o Yoshi vamos fazer agora primeiro eu vou matar essa taruguinha aqui vamos esperar a peninha para a gente pegar a estrela né beleza e agora aqui vocês pegarem o máximo de inimigos possíveis e depois de um certo número né que vocês pegarem ele vai começar a dropar vida olha veja só aqui a gente conseguiu já está em 19 vida o que vocês vão fazer vocês vão dar um start dar um select e a gente vai agora repetir o processo e eu tinha que pegar a meia fase cara tinha que ter pego a meia fase para não precisar começar desde o começo beleza já estamos aqui novamente e agora só repetir o processo agora eu peguei a minha fase agora eu peguei a minha fase agora eu peguei a minha fase agora fica mais fácil tá só repetir o processo eu peguei a minha fase agora eu peguei a minha fase depois eu peguei na minha fase agora eu peguei a minha fase agora eu peguei o lance vai mesmo que no dia devolva eu peguei a minha fase aqui vamos lá Aqui eu consigo pegar até essas duas Tá certo Mesmo jeito Agora vocês podem fazer isso Quantas vezes vocês quiserem E o resto é com vocês aí, espero que tenham gostado da dica Então vamos ficando por aqui, até o próximo Beijo do nego